Aqui eu já dei uma adiantada, a gente já tem um salmão fresco cortado em cubinhos. Eu vou mostrar aqui pra vocês o processo pra cortar, como dica. Primeiro, tem uma faca bem afiada, uma faca boa. A gente faz tipo uns sashimizinhos. Os japoneses que estão aqui vão dizer que não é um sashimi, mas tudo bem. Só pra vocês entenderem o corte. Como é um tartar, ele visualmente tem que ser bem bonito. Então a gente tira essa parte escura. Isso aqui geralmente você pode comer, mas por uma questão estética, nós vamos tirar. E aí a gente vai fazer tiras e depois cubinhos. Tenta fazer um tamanho uniforme pra ficar bem delicado o seu tartar. E aí depois, pega as tirinhas e corta em cubinhos. Gente, o salmão tem que estar bem fresco, tá? O ideal é servir esse prato meio geladinho. Você precisa de poucos temperos. Bom, nosso salmão já tá cortado em cubinhos e agora a gente vai temperar. Eu vou usar o dill, que é essa ervinha aqui, ó. Combinação perfeita com o salmão. Então a gente vai colocar aqui um pouquinho de dill. É a gosto, tá? Depois você experimenta e vê se tá no seu agrado. A gente vai colocar sal, uma pimentinha do reino. E mostarda de jô. E um pouquinho de limão. Você pode usar o limão tai chi ou o limão siciliano. Vamos misturar. E basicamente tá pronto. Pra acompanhar o nosso tartar, a gente vai preparar um patezinho de avocado. Por isso que eu falei que era um semi-guacamole. Só isso. Tá pronto, tá? Vamos experimentar pra ver se tá bom de sal, né? Um grampão. Gente, essa combinação é muito boa. E aqui eu vou preparar o nosso patezinho de avocado. Eu prefiro o avocado, que é o pequenininho. Porque fica mais gostoso e ele tem uma textura melhor. Mas se você quiser usar o abacate normal, também pode. Raspa bem aqui o recheio. Miolinho do abacate. Cavocou tudo aqui. E agora a gente tempera com cebola picadinha. Azeite. Um pouquinho de limão. Vem com garfinho. E amassa bem. Ah, faltou uma pitadinha de sal aqui. Só misturou. Tá pronto. Olha que simples essa receita. Você pode servir esse tartar como um prato principal. Como uma entradinha, como uma salada. Só com um mix de folhas também fica muito gostoso. Um prato bem versátil. Pode servir sobre uma torradinha, também fica bem gostoso. E aí nós vamos fazer charmoso aqui. Nós vamos informar o nosso tartar. Pega um bolzinho que você tiver. Unta com um pouquinho de azeite ou óleo. E aí eu vou fazer uma camada do abacate. Espalha bem no fundinho. E uma camada do salmão. Aperta bem, dá uma boa pressionada. E aí reza para ele desenformar. Vejam só que lindo. Aí a gente coloca uns brotinhos de beterraba para decorar. E bom apetite.